Tio e Sobrinho, uhuuu! Oi Tio! Opa! Tio! Tio tá inventando aqui da construção? Tio. Oje paramos! Tá cho vendo? Eu vou fechar, tá o tempo pra chuva... fechar a janela pra relever… Ah, sim! Vai resolver bastante, né? Tomei eu não fui crevido! Mas não dá tempo pra nos contar umas histórias, será? Dá! Então é ligeirinho, que senão vai vir chuva. É, deixa eu me escorar aqui então, que eu não gosto de ficar de pé pra prosear de pé. Tem que prosear sentado, né? Pelo menos escorado numa tábua. Não sei se você lembra da Mari Lilze, nossa vizinha. Um aula junto. Trinta e poucos anos, com oito crianças já. Porco, que... Daí, ela foi no benzedor que tinha lá na comunidade, ele falou, ó, pra você não engravidar mais, sempre que você ir dormir de noite com o teu marido, pega uma bacia de água morna, coloca nos pés da cama e dorme com os dois pés assim dentro da bacia. Não tem mais perigo de engravidar. Evita. É. Seis meses depois que já tava barriguda. Daí, o homem falou, mas não fez o que eu te ensinei? Ela disse, pois é, não tinha uma bacia grande, então eu ajeitei em dois potes e dormi assim. Ah, barrigada. Já que estamos falando em chuva, ela tá se ajeitando de novo, é bom que dá pra enxergar fora aqui. É. O meu vizinho, tempo da seca, vai abra, vai se apurar de água. E lá nele até que tinha uma água mais ou menos. Deixaram a caixa ligada lá, bomba e a boia deu problema e vazava a água fora. Eu fui lá e espelho, ô vizinho, a tua caixa aí tá com problema. Tá vazando a água fora, já estragou a boia. Em vez de mandar arrumar nada, ficou lá. Um dia ligavam, enchia e desligava. E foi que se esqueceram. Secou a caixa, não tinha mais água, nada, nem pra se lavar, nem nada, nem pra ir no banheiro. E eu pensando, mas como é que se a gente vão viver? E eu dormindo uma noite lá. De repente escutei o barulho de água. Sartei na janela e gritei, ô vizinho, a tua caixa tá com problema, tá vazando água. Ele disse, fique quieto. E a mulher tá mijando ali fora. Mas já que falamos nos casos antigos, uma época eu lembro que contam que quando casou o seu Fidelis, um rapaz novo, forte, voltando pra casa depois do casamento, ele tinha que atravessar uma cerca, mas aqueles arames que chegavam cantado e apertado, né? E antes de passar na porteira, ele foi tirar uma água do joelho. Mas sabe que o rapaz novo, recém casado, tava com uma pressão que a ferramenta dele de tão armada que tava, ele não conseguia virar pra frente, ele ia se mohar na cara se fosse, né? Mohar? Daí pra ele poder tirar uma água do joelho, ele teve que colocar a ferramenta embaixo do arame bem esticado pra poder ir pra frente, pra ele não se mohar. Daí passou, uns 50 anos depois, ele passando no mesmo lugar junto com o vizinho dele, foi parar lá de novo pra tirar uma água do joelho, só que dessa vez ele moiava a bota, né? Pra não mohar a bota, ele colocou em cima do arame pra segurar, daí ia pra frente. Ele disse, esse araminho nunca deixa a gente na mão, tá sempre pronto pra ajudar. Nesses carros vindo da arquiteta, engraçado, o problema foi um vizinho meu, que tava desconfiado que a mulher dele tava traindo ele. É. E ele disse, a hora que eu desconfiar quem quer, eu vou dar um jeito nesse cara. Chegou um dia de tardezinho, tava um sujeito lá, não conheceu nada, desconfiou, é esse cara. Mas correu atrás dele, ele deu uma negada pra lá e pra cá, até que ele juntou ele pras pernas e boleou nas costas. E entrou no matão, aí foi, aquele matão tá com a aralama, aí foi uns 5km mais ou menos, em cima do moro lá. Sortou-lhe de lombo no chão e puxou do facão e disse, ó, outra vez que você me aparecer lá em casa, eu quero te levar mais longe do que eu quero. Este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS Agrícola!